Bem amigos lembra que eu falei de vocês da cana né que eu ia fazer o experimento aí para ver se a gente conseguiria conseguiria fazer umas mudas legal então a muda a gente faz isso aqui ó desses blotinhos aí tá vendo isso aqui ó só tá me atrapalhando aí a gente faz os bloto com os blotos né agora vou mostrar para vocês aqui né já tem alguma coisa já que é uma fase de experimento né tô testando e ver se vai dar certo né tô aprendendo agora então é isso aqui ó já tenho aqui uma duas três quatro cinco seis mudas que é uma muda de cana tá vendo beleza você que tem pessoas que estão plantadinho agora por baixo aí e esse aqui não é cana não gente tem um pé de cidreira erva cidreira então é isso aí ó tem uma muda de cana aqui bonita já olha só né e aqui tem as outras então o que que eu plantei eu plantei só aqueles blotinhos entendeu que tem uma técnica para você plantar ele virado embaixo desse negócio que eu sei coloque em passei pedrisco malavalha aquela serragem dá para um pouco serragem aí vem com adubo legal e aí vem põe o broto ali tem que saber um jeito de pôr ele não senão não vai subir legal entendeu e aí depois você joga a terra por cima deixa no sol e bastante água a cana você adora água ele vai ficar bonito assim quer ver te mostrar aqui ó né com a cana dessa e dá para você fazer umas umas 20 mudou mais quer ver e olha o tamanho dessa bichinha aqui ó grandona para caramba tá saindo lá em cima no prédio entendeu mas olha aí ó né cana caiana é uma espécie bem rara né de conseguir por aí né e aqui eu vou fazer mais ou menos que um é uma sem muda mais ou menos aqui isso aqui né vai dar uma sem muda de cana aí né ou você pode plantar aquele jeitão colôno mesmo né você pode aqui por exemplo 30 centímetros mais ou menos 30 40 centímetros aqui tava uma uma valetinha aí dele de 20 centímetros profundidade aqui na área coloca ela cuidado com os como né para ele ficar na posição certinho e boa isso aí galera vamos ver daqui uns 10 dias que já tinha uns mudinhos ali bem legal